Olá! O Antagônico, essa entrevista do Antagônico do mês de março, recebe aqui um convidado que já é da casa. Dornelio Silva, do Instituto DOXA. André, muito obrigado por ter assim novamente, e você vai voltar aqui certamente muitas vezes, porque temos aí hoje, a gente vai conversar sobre a eleição para a Prefeitura de Belém, que já está se adivinhando, já é ano que vem, mas a gente sabe que termina a eleição para o governo do Estado. Já começa outro. Já começa outro. A gente vai conversar, mas nós vamos ver se vai voltar aqui, porque nós vamos fazer a análise de Marabá, de Parau-Pébras, um dos maiores municípios do Estado do Pará, e já te agradecendo, Dornelio, como é que está aí? Você já fez alguns levantamentos sobre essa conjuntura política, sobre esse quadro atual. O que você tem para me dizer do que você já fez, assim, dessa consulta prévia? A gente, primeiramente, obrigado novamente aqui para você, eu acho que sempre é bom, né? Obrigado, com certeza. Sempre é bom bater esse papo, porque eu acho que é muito legal, porque é um papo descontraído, né? Com certeza. Nada da formalidade, isso é, a gente se sente muito mais à vontade de conversar com você nesse sentido assim, entendeu? Obrigado, com certeza. E aí, o que que acontece? Nós, já avisando 2024, né, que vamos ter eleições para prefeito e vereadores, mas o ano anterior, ele é fundamental para quem está no poder e vai para a reeleição, né? Ou então aquele que já foi reeleito que vai indicar alguém. Por quê? Porque o cara que está no poder, ele tem que saber logo, de imediato, como é que está a situação dele. Você falou no ano que nós estamos? No ano que nós estamos. Sim, entendo. Por isso, pensando nesse aspecto, a DOCS está tentando contribuir com esse processo, principalmente para o eleitor. Aí nós fizemos já em Belém dois levantamentos, duas pesquisas. Uma foi em janeiro, dia 20, dia 17 de janeiro, e a outra agora, agora em março, entendeu? Então, para a gente ter uma série histórica, para a gente ver o comportamento da cabeça do eleitor, como é que ele está processando, né, diante do quadro político que nós estamos vivendo, né? Quem são os nomes que estão aparecendo aí? Quem são esses, vamos chamar assim, pré-atores, né, para entrar nessa arena aí de disputa eleitoral? Então, nós vamos testando vários nomes, entendeu? Então, mas o fundamental desse processo, repito, não é tanto dizer quem está na frente e quem está atrás, mas é o quê? Mostrar o tabuleiro, né? Mostrar o tabuleiro e avaliar como é que a população está avaliando o prefeito daquele município, porque ele é o principal eleitor. Como é que está avaliando? E o prefeito, independente, seu de milho ou qualquer outro, sempre é vidraça, né? Sempre é vidraça, sempre é vidraça, por quê? Então, o poder, né, tem um desgaste natural, certo? Mas também ele tem um desgaste de oposição que queira, né, infernizar a vida dele. Seria o nome mais ou menos. E tem também alguns prefeitos que têm dificuldade, né, até financeira, de fazer, de administrar, dificuldade de gestão. Isso é um problema seríssimo. Vamos dar um exemplo. Se o prefeito, ele vai para a reeleição, ele tem um fator importante que ele está na máquina, ele está ao controle da máquina. A máquina, como a gente fala, não é simplesmente a máquina pensando na questão financeira, não é isso. Mas como a máquina, como as peças que compõem essa máquina, né, tem o secretário, tem o diretor, não sei daquanto, tem o cara lá da escola falando de tal diretor, é todo, né, um arcabouço de pessoas envolvidas que dependem, digamos, dessa máquina. Então, o prefeito, quando ele sabe usar muito bem esta máquina, entendeu, a probabilidade é muito grande que ele já entra com 20%. Entendeu? Em função de tudo isso, porque tem as famílias que dependem, que estão empregadas na prefeitura e que não querem sair, tem medo, né, de o próximo prefeito entrar, que vai acontecer, pode tirá-lo, né. Tem uns que estão concursados, outros que estão concursados, que estão contratados. Então, essa máquina toda, se a sua vida aproveitar bem, ele pode ter já, de entrada, 20%. No entanto, deixa eu só lhe falar uma coisa, quando o prefeito, então, muitos que vão, já foram reeleitos e vão indicar alguém, né, quem é esse? Aumenta consideravelmente o número de pessoas que querem ser prefeitos naquele município, né. Agora tem um problema com o eleitor, o eleitor já te elegeu, vamos supor, você já está reeleito, certo? Você vai ter que indicar o ela, o eu e tal, alguém você indicar. O eleitor diz assim, bem, parceiro, eu já te dei dois mandatos, né. Agora eu estou livre para poder ir para quem eu quiser. É impressionante, a gente vem fazendo isso nas pesquisas, já ao longo do tempo da história, né, e isso é pura verdade. Então, aí vem a capacidade do prefeito e toda a sua equipe de dizer para o seu eleitor, olha, ela que eu vou indicar, ela trabalha igualmente a mim, olha só. A responsabilidade que ela vai ter e tal, e tem que imprimir isso na cabeça do eleitor, de que quem vai dar continuidade no teu trabalho. Mas isso também, se tu estiver bem avaliado. Já, claro. Se tu estiver mal avaliado, então, já é meio caminhandado para te fazer a sua, o seu sucessor. É, não é, é até importante, eu quero avisar os nossos amigos que assistem ao serviço do Otagônico, nós vamos estar, a gente vai, vamos conhecer um ano e outro, a gente vai estar entrevistando aqui os prováveis dos pré-candidatos, que só aparecem em pesquisa, inclusive convidando aqui o prefeito Edmilson Rodrigues, o espaço está aberto a partir de agora, sempre esteve aberto, né. Porque, na verdade, sempre tem uma conclusão muito grande, as pessoas acham que, por exemplo, que se uma coisa é o que é publicado no Otagônico distrito, né, que ali tem uma verba jornalística, tem uma coisa a mais... A entrevista a gente sempre deixa o convidado à vontade e sem ninguém vai aqui lutar faca com as coisas, eu fico bem claro, porque é uma conversa, né. Eu queria começar te perguntando, porque você fez essa avaliação, e o prefeito Edmilson disse que isso é público no Otagônico, quando chegou ao governo, chegou com uma leva muito grande, chegou com toda a força, a esquerda toda junta e tal, e aí isso e aquilo, e ele ganhou com, ganhou do Eguchi, né, só que também é público no Otagônico de lá pra cá parece que ele, ele deu uma quietada, parece que ele não disse a que veio, então, você mostra, já houve, já chegou naquela junção com o governador Helder Barbário, que pra militância já não foi uma coisa boa, né, mas a coisa foi afunilando no mandato dele, tanto que hoje o partido dos inimigos está rachado, claramente rachado, né, e esses detalhes aparecem na, 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 na Mostagio do Trislete, como é que se tem se comportado eleitores, vendo toda essa situação, como é que ele é, e a tua avaliação também. Olha, aparece, isso é bem evidente, né, muito evidente nas pesquisas que a gente está desenvolver, nós já fizemos esses estudos, estamos fazendo, e vamos fazer, como falei anteriormente, né, existe o seguinte, né, existe uma, o eleitor belenense, no caso, como um todo, Belém está bem dividida O divino se ganhou Com uma diferença mínima em 1,5% 1,5% Então, saiu muito dividido Entendeu? E você verificou que na eleição Na eleição para presidente Também ficou Bem dividido Não é uma diferença muito pouca Polarização Aí eu já vi muita gente dizendo Ah, 2024 é outra eleição Bolsonaristas Bolsonaro já foi Não existe isso O Brasil tem um pulo muito grande Nessa situação Desse embate Esquerda, direita e tal Na eleição que vem Vamos fazer As lembranças virem Vamos ver as lembranças Da campanha Vamos revivar tudo isso Isso vem à toa novamente Não tem jeito Vem, vai e volta Ah, você Vem tudo de novo Não tem jeito Então Belém está polarizado O que você perguntou aí De fato aparece O Edmilson Ele está com uma avaliação muito negativa Ele deu uma melhorada Ele deu uma melhorada da pesquisa de janeiro para essa Em janeiro deu 76% de avaliação negativa De desaprovação É um índice muito alto Agora já caiu 70% de uma queda considerável aí 6 pontos Então aquela graninha que o Helder liberou para ele lá Já tem uma animada Não, você vê o asfalto É impressionante isso O asfalto é um negócio fantástico O asfalto é um negócio assim, sabe, de louco As pessoas vêm na casa O asfalto aparece O asfalto está lá O asfalto está lá O asfalto está vendo Esse movimento todo Mas o problema do Edmilson também Ele tem o problema de comunicação Vocês vão tentar melhorar isso É muito ruim a comunicação do Edmilson Nesse aspecto aí De comunicação de governo Também não é fácil você fazer, sabe Não é fácil Mas isso aparece muito em evidência Entendeu? Nas pesquisas todas Eu diria que são dois problemas de comunicação É o problema de assessoria de comunicação Que é uma confusão E praticamente ainda existe E a segunda é Porta a comunicação entre si E entre o feedback e a concluação É um problema sério de comunicação Mas continua Existe isso Por exemplo, tem outro problema E aí também é a questão da comunicação É que a gente pergunta na pesquisa Você pode me dizer Qual a principal obra que o Edmilson está fazendo Fez aqui na Nibelém? Amigo, o tanto de pessoas que dizem nada, nenhuma Chega a ser mais de quase 80, 70 e poucos por cento O que é isso? O Edmilson não está fazendo nada O Edmilson está fazendo e não está sabendo se comunicar E as pessoas não estão absorvendo Não estão chegando até essa pessoa Essa comunicação É verdade Esse é o problema A gente tem que Esse é um problema sério A gente não pode Porque as pessoas têm memória O pessoal Dizem aqui O pessoal de esquerda Tem uma memória Às vezes seletiva A gente não pode esquecer Que na eleição dos mil Muitos jornalistas se reuniram Aquela eufonia Artistas, nacionais Todo mundo pedindo voto E hoje as pessoas já apareceram O Ed voltou Tinha essa O Ed voltou Voltou para onde? E hoje Belém está em um estado caótico Isso é fato Se ele vai conseguir reverter E diga-se de passagem Para não dizer que a gente está puxando Sardinha para um lado Na pele Já é um problema caótico há séculos Não é o Edmilson Que vai resolver de novo Mas que com certeza Piorou com eles Também é fato Para a mensagem que ele vendeu Para chegar ao governo E realmente É decepcionante Até para os próprios militares Daí o Racha Que se tornou Porque ele foi uma decepção Para os próprios corregionários Então eu acho Isso reflete Numa pesquisa Uma coisa Você Você pegar uma batata quente E conseguir manter o quente Pelo menos Mas piorar Para ela Sai Três vezes E tu parece que não existe Aí é uma situação preocupante Ali é um problema Eu já vi algumas entrevistas De Edmilson Quando as pessoas fazem Essas perguntas Não sei se ele é orientado Para fazer isso ou não Mas É você A situação de Belém está assim Por causa do Bolsonaro E por causa do Zé Náudio Entendeu? Esse é algo É um discurso muito ruim Que ninguém acredita Entendeu? Qualquer estudo que está agora governando Exato Você que está cuidando dessa casa Você que está cuidando Como se fosse o condomínio Você que está cuidando agora desse condomínio Entendeu? Não tem resolução O ruim disso O ruim disso É três anos depois você botar a culpa E esses três anos você ficou lá Não É Discutir aí Agora você vai dizer que a culpa é do Zé Náudio Não Eu discutia com outras pessoas Essa situação No início você pode fazer isso No início, né? Exato Eu peguei a preferência nessa situação Olha Estava um buraco aqui Buraco ali Estava um caos Mas depois de dois anos é complicado Agora Você não tem mais Essa credibilidade Mostra isso Agora Eu tenho certeza que A coisa vai sofrer Eu tenho certeza Eu tenho certeza que ele vai poder Sim Eu tenho certeza Que ele vai ser o peixe E tal E explicar Explicar essa situação Mas o que nos parece A gente que acompanha a política Você sabe que o site O antagônico aqui No estado É um dos mais livres Nessa Nessa seara política E a gente vê E algo que parece Dona Me corri se eu tiver errado Parece que ele não quer mais ser candidato Ou se está em dor Na política Porque é pouco crível É que a gente imagine Que o camarão Que que ele não Está construindo É um projeto de poder É um projeto de governo Ficou no estado De uma missão Durante três anos E ninguém entende porquê Né? É, mas o senhor Ele tem que Ele tem que Né? Aqui, mas Claro É que é Vamos especular E especulação Não faz parte da política Você sabe disso Né? Ele perdeu O pessoal Perdeu Na cadeira Na vaga De deputado federal Né? Né? Essa vaga É 20 mil Ela tentou colocar Mas não conseguiu placar Né? Não placaram Né? Eu acredito que o Edmilson vai votar A querer ser candidato a deputado E querer ser deputado novamente federal Aqui é uma situação muito mais cômoda Né? Do que ser prefeito Vem pra cá Ser prefeito Entender Se tiver nenhuma situação Que ele já fez Já foi prefeito Em várias Duas, né? Dos mandatos, né? Esse é o terceiro mandato Esse é o terceiro mandato Esse é o complicador E ele tem uma outra situação Que ele vai ter que Administrar muito bem Que é o governador Como é que vai ser Seu? É, exato Se for candidato O Helder vai apoiá-lo? São interrogações Como todo Como todo governante Ele vai querer um candidato seu Mas vai uma conjuntura nacional Também dentro disso Mas em função disso É importante dizer Que o Edmilson está com 67% Agora, né? 60% de desaprovação Enquanto isso O governador Está ao inverso 70% 76% De aprovação Em Belém É uma coisa inédita Uma situação dessa aí Que é inédita De fato Tempos passados Ela não existia Isso, entendeu? Uma força dessa Uma aprovação dessa Tu achas Que o Helder Não vai lançar candidato Do MDB? Ah Mas tudo aí Vamos já conversar Segundo bloco Mas isso aí Tudo também Com certeza Isso também Vai Passar por uma conjuntura nacional Dependendo da presidência república Claro Mas a gente volta Após já essa conversa interessante A gente vai voltar A gente vai voltar A gente vai voltar Porque tem alguma coisa Que eu esqueci de falar Sobre a questão Do Edmilson No próximo bloco No próximo bloco A gente vai conversar E vamos falar também Sobre os outros nomes Os nomes que aparecem Nesse quarto A gente retorna Daqui a pouquinho De volta aqui Segundo bloco Da entrevista Com o Dornelio Silva Do Instituto Dóxica Sobre a conjuntura política Da nossa Cidade E tal Paraense Dornelio Vamos Encerrar Esse primeiro tema De Wilson Rodrigues O que você fez Uma examostrada Fez uma pesquisa E tal E a gente A gente nunca fala Em números Mas me fala Um pouquinho O que você Que você Que vai falar Sobre o comportamento Do 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 Das pessoas Que foram ouvidas Em relação Ao Ao Presidente Lula Como se comporta Ontem Como se comportou O eleitor Do Edmilson E como Em relação Ao Presidente Lula Você tem a dizer Tem A gente Quando a gente Faz a pesquisa O que O que interessa Muito mais Não é só Quem está na frente Quem está atrás Isso O que interessa Nesse momento Porque não temos Candidatos ainda Não temos Pré Nomes Indicando O fundamental São os cruzamentos Que a gente vai fazer A análise Desses dados Eu fiz uma pergunta Lá Em que você Botou um Segundo turno Para Presidente Da República Por que Você faz essa pergunta Não Eu quero que ela Tenha no banco De dados Para eu poder Fazer um cruzamento Dessa variável Com a intenção De voto Ou então Com a aprovação Do Lula Quero saber Quem votou No Lula Como está se comportando Hoje É essa situação Por exemplo Quem votou Se a esquerda Está mais esquerda Continua a esquerda Então Quem votou no Lula Tem um índice Muito baixo De quem está votando Hoje No mês de mil Há uma diluição Muito grande Certo Muito grande Entre os demais candidatos Que a gente testou Foram os 12 nomes Que a gente testou Entendeu Eu vou explicar Eu vou explicar depois Por que Esses nomes Todos Que a gente testou Quem votou no Bolsonaro Por exemplo A gente também cruzou Com a intenção de voto Hoje Quem está votando Lula e Bolsonaro Que é a polarização Que é a polarização Entendeu Então O índice lá Entre Egusti E Eder Mauro O Egusti Bem mais Do que Eder Mauro Mas somado os dois Dá uma fidelização Muito maior Do que Dos votos Do Lula Em relação Ao Edmilson E os demais Aqui Que a gente fez Entendeu Então Quer dizer A polarização Ela existe Ela vai existir Sim Em 2024 Para isso Uma outra coisa Se repar Ele vai continuar Vai continuar Outra coisa Ele se repar Não vai parar Por aí O que é importante Salientar É que A gente fez Essa mesma pergunta E fiz o cruzamento Com a aprovação Do Edmilson Que quer saber Se aquelas pessoas Aquelas eleitoras Que disseram Que votaram no Edmilson Como é que eles estão Avaliando o governo deles Estão aprovando Ou estão desaprovando Aí que vem Um problema Que é sério Para o Edmilson Para tentar recuperar isso 35% Que disseram Que votaram no Edmilson Estão aprovando E o restante Estão desaprovando O Edmilson Significa o que? Decepção Arrependimento Essas coisas todas Então como Edmilson Voltar esse discurso Para tentar recuperar Esses eleitores É mais difícil Sabe disso É verdade Você perde Para você voltar E nem Não volta Tudo dificilmente Não volta 100% não Entendeu? Então o que fazer Edmilson Para você tentar Recuperar esses votos Perdidos aí É uma interrogação É só os Estrategistas dele Que vão ter que fazer Essa situação Agora Falando nisso O presidente Lula Por exemplo No caso da eleição A prefeitura de Belém É uma prefeitura importante E é a única prefeitura Que o PSOL tem no Brasil Hoje Então É uma situação Complicada Para se Se administrar Num provável Por exemplo O governador Ale Barbaro É aliado Com a diretura Né E obviamente Se o governador Vai votar Eu tenho um candidato Que não for O Edmilson Rodrigues Isso vai ser um problema Né Porque o Lula Vem no Pará Ele vai ter que subir Num parlamento Ele vai ter que anunciar Apoio a alguém Né E aí como seria Será que vai apoiar O candidato Governador Ou vai apoiar O Edmilson Tradicionalmente de esquerda Né Né Então Vai 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 É uma série Espaçadinha Nesse caso Né Então Todas Esses Todas Esses 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 Por menores Por exemplo Eu não sei Eu vou te fazer Uma pergunta Desse Desse Contente Que eu estou falando Porque você sabe Como é o pessoal Descredito Se o Lula Vem no Pará E declara apoio A companheira De filhos E tal Embora Esteja Nessa situação Mas você sabe Que ele consegue Recuperar No caso De eleitor Né Isso é Uma Uma visão Agora Isso vai acontecer São outros 500 Exatamente Porque É o seguinte Existe um Pragmatismo Pesado Forte De uma Oligarquia Que nós Vivemos hoje O governo Os barbários É uma Oligarquia Uma das Últimas Em nível Nacional Que nós Está Pergurando E vai E está Muito forte Quem comanda Na verdade O PT No Pará Não é o PT Entendeu Quem é o PT Quem é o ministro É o PT Não É o Helder Barbar Que comanda É o Helder Que comanda Entendeu A gente tem Esse acordo Entre eles E tal Mas quem manda Na verdade O PT Se isso Se isso Prevalecer Exigir até lá O que é Muito provável O que no O PT Não será Nem candidato O que eu Exatamente Queria te dizer Tá aí Deu quantos milhões Deu 30 milhões Deu cuidar da saúde Então é Semelar Outras Grandas E tal O ministro da cidade Vem e tal Vamos injetar Para ver se este ano Tu consegue De mil se melhorar Isso Que eu falei Do pragmatismo Quando chega ano Que vem O Helder Tem pesquisas Feitas Todo mês E não é só De um instituto São vários institutos Que trabalham com ele Não tem informação É bom Nem nada Tem informação De tudo que é canto Quantitativamente Qualitativamente E etc Chegando que vem Se o de mil se não conseguiu decolar Tu acha que ele vai correr o de mil se Entendeu Só que aí Só que aí Também ele está testando Vários outros nomes Aí que a gente vai entrar aqui Vai ver outros nomes Da ala dele Vai começar a testar Vai te vira Vai te trabalhar Não Há quem diga Há quem diga Há quem diga Há vários Maravilhão Anses Em que o Helder Está Olha Eu estou bem na foto Eu vou te ajudar aqui Se o problema é verbo Está aqui Vou tomar uma boa De mandar verbo De uma forma De ficar bem na foto Né Ou seja Tu te queima Sozinho Se tu andar Eu fiz minha parte Que foi Né Pela minha capital E tal Isso é uma vertente Mas vamos lá Agora vamos para o segundo momento Vamos lá Vamos falar de nomes Né Já falamos do Edmilson Rodrigo A situação dele Não reta as melhores Mas está no cargo Quem está no cargo Está no cargo Eu falei para você Ele já está com a marca Ele está de santa Exato Já tivemos exemplos Do seu Mar Zé Naldo Que estava lá embaixo Com esse tipo de salgir Exato Então vendo Só que com estrutura diferenciada Hoje é realmente Realmente É adverso Então O que você me diz hoje Vamos falar Vamos falar De cinco nomes Que estão no jogo Eu vou Me fala Eu vou anotando Vamos Por blocos Né Vamos Bloco da direita Certo O principal nome Que está lá Em voga É do Do Egux Egux Certo Coloca o Edmoro também Tá Mas O principal É o Egux Tá Mas o Egux Na frente É o Egux Na frente Certo Certo O Egux Na frente Certo O pessoal Vamos chamar da esquerda Que hoje a esquerda A gente não pode nem dizer Mas vamos classificar De esquerda Não Que é o Edmilson Correto É o Edmilson Que é o prefeito E coloca o Paulo Rocha Porque nessa Segunda Que nós estávamos discutindo Agora aqui É provável que o Paulo Rocha Veja até que ele Ser candidato Por que não? O PT lançar o candidato Por que não? Entendeu? É Interessante O PT não É o Lula O que é o Pedro dele Né? Não sei Mas coloca aí Queirolano É o voto Eu não sei Não Você vai dizer Quem é político O que é o Gerson Pérez Já não vê boia voar Né? Simão já tem Já está livre De todos os processos De ele aí Com a assistência De todos Pronto Ele pode ser candidato A qualquer situação Não sei como é A situação Partidária Né? Eu acho que ele não está A ser partido Mas vamos lá Né? Então já temos Três blocos Coloca o quarto bloco Aí Vamos chamar assim Dos barbários Eu não posso dizer De categorias De centro Direito Esquerda Porque ele transita Em todos os escândalos Vamos entender Vamos lá Quem tem lá? Zé Capirão Olha lá Zé Capirão É um caboclo aí Que vai Ele está fuçando É Ele está fuçando Está andando com ela Para cima e para baixo Está realizando O outro Está fazendo Ele foi o Mais votado em Belém Para deputar Tem um mil votos Zé Capirão Sim Depois vem Ivo Normando Nesse bloco aqui Tem muito mais não Tá? Ivo Normando E ele está onde? Está numa secretaria Ele está numa secretaria Deputado Você liga o deputado Sim Está numa secretaria É parente do É parente do É parente do Sim Tem um priante Também Coloca priante Mas eu acho difícil Mas o priante O priante está queimado Com um barbá Isso até o legão Da B.A.I. sabe Mas vamos colocar o nome dele Aqui O priante Coloca o Cássio Andrade Coloca aí nesse bloco Ele está na base do governo Ele está É secretário Então ele está Seguindo a linha Barbalista Cássio Andrade Certo Coloca o Céssio Sabino Também Você já aventurou Que ele está Também nesse bloco Apesar de ser do União Brasil Mas ele está Isso aqui Que tu está botando Um leque Que pode vir com a bênção Do barbá Exatamente Todos estão Querem Quem vai ser o indicado Para se abençoar Certo Entendeu? É exatamente isso Entendeu? O que nós temos mais aí Desses nomes Está faltando um Que eu vou te dizer E ele está caminhando Ele também Pode ser Eu ouvi-te Deputado Me ajude O Jorginho O Jorginho Onde é que ele cabe aqui O Jorginho Me caberia aqui Mas está fazendo zoada Junto com o Thiago Aqui Nessa turma Arnaldo Jorginho Arnaldo Jorginho Entendeu? Certo Apesar de Zé Capirão Priandes Cássio Andrade Ivo Normando Entendeu? Coloca o Úlcio aí Já ia te falar O Úlcio Navidal também Tá, tá Úlcio Navidal Tá aí Você vai ser a terra Candidata Mas tá 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 Dizendo-se Uma questão de um candidato Então hoje Nós temos que analisar Pro bloco De fato Não dá ainda Pra analisar Pro figura Pro atores Porque A gente já não sabe Quem é Alguém daqui Vai ser escolhido Tá Ou Ele vai apoiar Admilson Então tem muitas interrogações Pra gente Vamos começar aqui Pela polarização Daqui nós já falamos Que pode vir daqui Do grosso Seria Admilson Ou Paulo Rocha Né? Exato Né? Há quem diga já Eu já ouviu Falar no Beto Faro Mas O Beto Faro Não queria Não Então vamos falar Aqui da Como é que você Enxerga hoje Essa A turma Do Bolsonaro Que é o Eguchi O Éder Mauro Rogério Barra Mário Couto Né? Mário Couto Exato Mário Couto Tá tudo aí também Nesse Como é que tu Vê isso? Vamos começar Pelo Mário Couto Aqui Mário Couto Coloca o nome dele Porque ele é candidato E tal Mas Eu acredito Que o Mário Couto Não venha Em função de idade Em função Sabe Já tá Acho que ele vai ter Que Mas é um voto Importante Ele vai Mas isso é pesquisa Que vai dizer também Ele vai apoiar alguém Entendeu? Certo E aí tem Esses dois O O Filho do O Edir Mauro O Rogério Tá começando agora Eu acho que tem que Continuar mesmo Deputado Dá uma treinada Boa lá No parlamento Né? E deixar Alguém da direita Né? O Eguxo, por exemplo Eu acredito que seja O Eguxo o candidato Por quê? Deixa eu dizer por quê Pelo Pronto Um dos pontos É a polarização Foi muito parecido É o nome mais lembrado Que tem de fato Hoje é dele Da direita Né? O Edir Mauro Ele já foi candidato Uma vez Né? Ele teve alguns problemas Ele saiu muito bem Na época que o Zé Naldo Era a reeleição do Zé Naldo Ele saiu muito bem Entendeu? A possibilidade Era muito grande De ele passar Para o segundo turno Mas aí teve Nesse 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 Não vou exportar Eu preciso contextualizar isso Tu achas que o Eguxo Beleza Foi polarizado A gente precisa colocar Que estamos numa conversa Sim Mas tu não acha que ele Ele não vou abusar A palavra de se queimar Que é muito forte Mas tu acha que ele perdeu muito Com essa história Da operação da Comunidade Federal Essa história Do A votação Que ele teve Que para o que almejava Não foi lá Essas coisas Tanto que não se elegeu Tu acha que isso Não é fator importante Para se colocar nesse balai Porque para cá Na eleição É uma característica diferente Muito diferente Eu acredito Que para essa eleição Para prefeito Não vai pegar muito não Entendeu? A gente não pega Vai estar Vai estar Vai estar Claro que vem para desgastar O pessoal lembra assim É claro Normal né Ele tem que saber Isso deve ter É mas ele deu dois Ele deu dois Deve estar bem na porta É porque Deu dois Deu dois Deu dois Só ele Ele viu E porra Aí ponto Ele ganha mesmo Porque é o seguinte Dentro da própria direita Ele está com problema De tensão Mas parece que já estão Se juntando E falando a mesma linguagem Porque Se eles entrarem divididos Aí facilita todo mundo aqui A tendência que tu vê É isso aqui E pular para cá Estou errado? É Essa turma todinha Caminhar para cá Exato Para cá não vamos não Não tem jeito Pois é E vai ser uma briga de foice E aí vai de novo A polarização E essa turma para cá Também Tu já pensou? Entendeu? Vai ser O Ederson Moura Por exemplo Tu acha que convia Que vai ser uma briga Do Tostão Contra o Milhão Esta dúvida É isso É O que vai ser Hoje E essa dúvida Toda conta Com o bom momento Do Helder e Barbário Da família Barbário Sim O grande eleitor Vai ser o Helder Não tem jeito É E o Edmilson Tem cumprido Essa parte Num acordo Digamos assim Porque Está ali Olha O que é que é para fazer O que é que não é para fazer É Está cumprindo Agora se Mas dentro do Parapisol Tem gente que não concorda Tem um voto Exato Então você vê O que você viu Hoje Pode dizer Que o Eguxo Seria o candidato Hoje eu diria Que o Eguxo É o candidato É o melhor candidato Da direita Hoje É o Eguxo Isso eu diria O Edermauro Ele poderia ser Um candidato Mas o problema dele Do Edermauro É o seguinte É que ele é muito mais Da direita Extremista Então isso aí O pessoal tem medo O pessoal mais aqui do centro Dessa turma que você falou Que pode ir para cá Vai com o Eguxo Dificilmente Ele iria com a Edermauro Na função Dessa questão De um lado ou de outro Da esquerda Os extremos Como é que teve O Jordi Nesse jogo Se for dar uma opinião O Jordi É uma possibilidade Grande daqui É uma possibilidade Mas ele tem agora De pegar Pegar bem Na 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 Nesse caminhar dele E ir para cima Entendeu Por que eu te pergunto isso Porque eu tive Um ponto de entrevistá-lo A gente conversa De vez em quando E muito se fala Tem que usar Tem que falar no passado Para lembrar o presente E não errar no futuro O Jordi Me disse Servando Eu seria candidato Governador do Estado E faria uma filha E eu tenho certeza Que faria O problema E todos dizem isso É que o Jardim Demorou muito Olha, vamos ver Quem está melhor Olha, não sei o que Não, vamos esperar Mais um pouco O mesmo que deu Então hoje O Jordi Me parece Assim que não está Esperando por ninguém Eu acho que Ele pode Ele tem que Reposicionar Para não ficar Nesse quadro Porque ele entra Na conjuntura Você falou De milhões Exato Entra uma conjuntura Pesada Exato Então você É É Aqui vem o Eguxi Aqui eu acho Que o PT Ele tem um pessoal Trabalhando muito Para o ex-senador Vindo Paulo Rocha Entendeu? E aqui está nessa incógnita Se lança ou não lança O primeiro turno O candidato aqui Mas se lançar Corre o risco Divide muito também Divide bastante Enfim Portão É o de lança A todo mundo Entendeu? Para a gente finalizar O nosso bate-papo De hoje É Tu vai me dizer Assim Não precisa dizer nomes Quantos candidatos Acho que vai ver Que está acostumado A gente está acostumado A acompanhar A eleição em Belém Hoje Teremos essa polarização Que já de certeza Vai continuar O primeiro turno Deve dar uns nove A dez candidatos Eu acho Que vai ter Primeiro turno Nove A dez candidatos Porque além disso Aqui Davi aqueles outros Da STU Da Tânia Vai ter um dia Vamos marcar a presença Vamos aparecer aqui um pouco E tal Marcar a posição Para pensar lá na frente É nessa faixa Aí Tu vai ter Terá segundo turno Concedido Vai ter segundo turno E será polarizado Vai ser polarizado Segundo turno Vai ser polarizado De novo Entre esquerda e direita Ela sempre foi muito complicada Muito 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 Mas Agora ela se tornou Muito mais Porque a direita Ela florou Ninguém tem vergonha Mais de dizer Sou da direita Como antigamente Vista Agora não E se comparando Agora Exato Com o momento Do Helder Barbaro Que ele É Família Barbaro Não tem nenhum Em Belém Isso é fato E nessa eleição Indiretamente Era candidato Para o Mais do Helder Foi muito Ele votado Para a gober Olha Interessante Essa observação Quem foi o último Prefeito do MDB Linda Virtuti Boa memória Era o Contílio Jorge Isso Quantos anos faz isso Entendeu Então Pense nisso aqui Como é que pensa As oligarquias Entendeu Quanto tempo O MDB Ficou fora Né Para o governo do estado Entendeu E agora volta Com toda a força Então Vão querer O MDB Vão querer fazer A prefeitura de Belém Sim É Com certeza Vamos lá Verdade Meu amigão Prazer em ver Muito obrigado Por ter aceito novamente Você vai voltar aqui Muitas vezes A gente vai voltar Até porque O seu sozinho É um serviço Para os nossos amigos E para os eleitores É importante Essas sete histórias Que vocês estão fazendo As respirações É fundamental Entendeu Nas pesquisas Que a gente está fazendo Para fazer 40 e 40 dias Dependendo disso Vamos avaliar Passo a passo Beleza Fechado então Obrigadão Boa 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 Boa